Fala pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu já hei do diário de bordo de um caminhoneiro, caminhoneiro há mais de 20 anos e youtuber. Quero deixar um recado pra vocês aí sobre agora final de ano aí nas estradas aí. Cuidado gente, redobre a atenção, começa a dobrar o fluxo de veículos automóveis nas estradas aí. Pessoal que vai viajar, não fique muito colado caminhão, mantenha a distância de seguimento. Faça refeições leve nas estradas, evite parar em acostamento, fazer lanche ou até mesmo qualquer outro tipo de manutenção no veículo, na estrada, essas coisas assim. Procure viajar mais de dia, que é mais seguro, você vê mais as paisagens, é mais bonito, mais gostoso de viajar. E os parceiros da estrada, os caminhoneiros, procurar ter um pouco mais de paciência com os automóveis, os automóveis também tem um pouco de passeio dos caminhões, porque final de ano, gente, é triste e lamentável de ver quantos acidentes acontecem nas estradas aí devido às imprudências da pessoa. Mantenha a distância de seguimento, não ultrapasse em locais não permitidos. A maior causa de acidente na estrada, eu falo por experiência própria, estou falando como propriedade. É excesso de velocidade ultrapassada, ultrapassagem em locais mais não permitido, né? Então isso é muito, muito perigoso. Estamos aqui no pátio da empresa onde eu vou carregar, vou carregar para a cidade de Jacareí, estamos aqui em extrema, Minas Gerais. Estamos aguardando aqui chamar para carregar e quero deixar esse recado para vocês aí. Final de ano, muito cuidado. Vai devagar, tenha paciência na estrada, pare com o tempo, fazer alongamento, não faça refeições pesadas, que isso pode dar sono, estica as pernas, aproveita bem a viagem, acho que eu tenho certeza que você vai fazer uma viagem super agradável. E outra coisa que é muito importante falar para vocês é sobre a manutenção do veículo, né? Fazer manutenção, fazer um balanceamento de roda, fazer uma troca de óleo, fazer um abastecimento correto e aos parceiros também na estrada aí, fazer manutenção do veículo também é muito importante. Falar em troca de óleo... Se você quiser ganhar um óculos desse aqui, é da hora, viu? Esse óculos aqui eu ganhei da Shell, você também pode ganhar teu óculos aí. É um... Troca 30 litros de óleo ou duas bombonas de óleo da Shell Rimula, você pode já pegar seu óculos aí. Não esqueça da manutenção do veículo, é muito importante você fazer isso na estrada. Se quiser ganhar um óculosão aí do Jair aí, ó, chique e bacanizado, né? Da Shell, Shell Rimula, basta fazer a troca de óleo lá, 30 litros, Galera, é muito importante isso que eu falo para vocês. A manutenção do veículo, a direção correta, a rodovia, ela se comunica com o motorista. O tempo todo você vai vendo, diminuiu a velocidade, não trapace, trapace só com certeza, na dúvida não trapace, diminua locais de alto risco de acidente. A gente vê muito isso nas estradas. São pessoas que, às vezes, por um impulso, se distrai com alguma coisa dentro do caminhão, ou dentro do carro, com telefone, às vezes com criança dentro do carro, acaba se distraindo. E, às vezes, um segundo de bobeira, um segundo de distração, você pode causar um acidente que é irreversível. Atenção nas estradas, final de ano, chegando, feriado, o fluxo de veículo aumenta demais nas estradas e o perigo redobra. O perigo dobra. Então, vamos ter um pouco de paciência e você que está indo viajar, vê os parentes no final de ano aí, procure viajar de dia, vai devagar, vai tranquilo, vai aproveitando a viagem. Faça o trecho da sua viagem, se tornar já a parte do passeio, tá bom? Fica o recado aí do Jair Estradeiro aí, que está há mais de 20 anos na estrada e eu falo com propriedade, porque eu faço isso todo dia, gente. Eu só faço isso. Eu vivo na estrada. Então, eu falo com propriedade isso, que final de ano é muitos acidentes. Principalmente, ultrapassagem, já falei, vou repetir para ficar, fique sabendo. Ultrapassagem, velocidade, manutenção de veículo, isso aí tudo é prejudicial aí para, pode acabar a vez causando acidente. Aproveita a viagem, vai tranquilo, vai de boa, fica o recado aí, beleza? Vai lá, vai lá pegar seu óculos lá, deixar o rimo lá lá. Um abraço aí, galera. Tudo de bom.